Tô chegando mais uma vez, não tô de bobeira não Me falar de um chegado que era nosso irmão Ele se foi geral, diz que é enganado Não importa como foi, me deixou, foi evocado Mano neguete, se foi mais uma vítima desse sistema fruto Que aumenta minha ira, com essa guerra ele não tinha nada a ver O moleque era novo, tava sendo pra morrer Deixando pra trás namorada, campanhas, parentes E a sua índice desceu, foi muita gente E como eu vou falar, de fazer doidos Sendo assassinado, fazer o que? Se é assim, se eu sou pouco babelado Porque o dia tá morto, tão solto pela rua Ainda rindo, dos que se foi, vai tomar no cu Filha da puta Na minha letra, não vou falar de amor Como eu vou falar, se eu tô sentindo é muita dor Vou sentir saudades, da sua alegria Da sua zoeiras, comigo nas festinhas Você foi uma vítima do nosso sistema fruto Mas aqui no carro, você tá muito lodo Se você fosse traficante ou bandidinho Eu não tava nem aí Mas foi diferente, você era meu irmãozinho Lembro da nossa infância, na rua tocando fora E hoje o que reem só lembra se pouca fala E na escola era o terror das promissoras E agora vamos ir pra dois manos, vida louca Cada disparo com o rosto, dá uma fecha no coração Achando que é a ida, mas o irmão E a sua mina não consegue nem falar Lembrando a sua promessa que com ela ia casar Hoje vive no quarto, a sua foto a olhar Tá vendo aí, né moçada? Cadê os políticos, tá rindo Vendo seu sangue escorrer pela escada Quando é época de eleição Quando vai o todo E pega a sua mão Mas quando você morre Eu vou dar flores pro cachorro Aí galera, não dá mais valor a nossas vidas Não precisa ser bandido Pra você ter sua ida Vocês falam que o racismo já acabou Mas é o cara tão acreditou em carro Se o cara é preto Igual eu Ele ia fazer confundir Com qualquer traficante se negar Eu achava diferente E aí até passa Mas é que é diferente É obra do satanás Quando eu falava de amor Eu só tomei no cu Eu vi meus irmãos Morrendo por dia um rosto Enquanto você tá Eterrando O seu filho no cemitério O terror está fazendo festa O corpo no congresso Às vezes dá vontade de virar Terrorista do Iraque De lá pro congresso Me vira aí do bovado Tenho certeza que eu vou morrer Mas o político pode crer Vai comigo Vou descontar A ida É dos meus amigos Aí mano Droga é pro saco Beba fica louco Que é bem mais fácil Aqui nos Estados Unidos Não tem o Obama Mas só tem os safários Querem que me contagiando Não quero fazer louca Pra poder pegar minha fama Não quero representar É a periferia Mas já querem calar A porra da polícia Já me julgaram Me bandido e traficantes Mas nunca falaram Que eu era estudante Admiram o carter Ou a periga Aqui Deus pode julgar Mas vou dar pra você E eu te falo o que quiser falar Mas eu te pedi uma coisa Só Deus pode encarar É mano É desse jeito De luta Pra sempre Mano é gato Mano é gato Mano é gato Só mano Não é difícil Não é que se for Vamos ficar parado E olhando Se acontecer não Fui Esteja em paz Tchau Obrigado.